Good morning, kids! How are you doing? It's Teacher Marcia here again. We are back and Green Man, ok? Bom dia, crianças! Tudo bem? A Teacher Marcia mais uma vez e o Green Man. Lembra que nós estamos vendo revisões antes das férias? Então, muito bem! A Tietchan vai rever uma das nossas favorite stories e eu vou dando pause e nós vamos continuar com a revisão. Combinado? Então, ouçam e tentem repetir algumas palavras. It's early morning. It's sunny and Green Man is happy. Hello, bird! Says Green Man. Hello, Green Man! Says bird. Get up! Vocês ouviram o que o Green Man disse? Ele está acordando. Ele falou assim, Get up! Get up! Levantar-se! We're late! It's early! What's the hurry? It's a surprise! Come on! Okay! Hello, frog! Says Green Man. Hello, Green Man! Says frog! Wash your face! Então, o Green Man levantou-se, né? O get up! E agora ele foi falar com o frog. Então, ele disse para o frog. Wash your face! Repitam! Wash your face! Vamos ver o que o frog fez? We're late! It's early! What's the hurry? It's a surprise! Come on! Okay! One, two, three, four, five! Count! Então, o frog lavou o rosto. Repita. Wash your face! E count! One, two, three, four, five! Green Man and bird! Hello, hedgehog! Says Green Man. Hello, Green Man! Says hedgehog! Brush your teeth! Weird! Agora, o Green Man encontrou o hedgehog, o outro amiguinho da florist, ok? E disse, brush your teeth! Repitam, brush your teeth! Great! It's early! What's the hurry? It's a surprise! Come on! Então, o Green Man disse, brush your teeth! Nós estamos... Escove seus dentes! Nós estamos atrasados! We are late! Nós estamos atrasados! Okay! One, two, three, four, five! Count, Green Man, bird and frog! Hello, rabbit! Says Green Man! Hello, Green Man! Says rabbit! Brush your hair! Ouviram? Repitam! Brush your hair! Brush your hair! O Green Man disse para o rabbit! We're late! It's early! What's the hurry? It's early! What's the hurry? É cedo, o coelho disse! É cedo! Qual é a pressa? It's a surprise! Come on! Então, o Green Man quer mostrar uma surprise para os amigos! O que será, não? Okay! One, two, three, four, five! Count, Green Man, bird, frog and hedgehog! Hello! Say Sam and Nico! Hello, Shram! Hello, Nico! Say, Green Man, bird, frog, hedgehog and rabbit! We're having breakfast! We're hungry! Come on! Say, Sam and Nico! It's early! What's the... Então, o que eles estão fazendo? Having breakfast! Repitam! Have breakfast! Estão tomando café da manhã! Hurry! It's a surprise! Says Green Man! What's the surprise, Green Man? Says Rabbit! One, two, three, four, five! Count, Green Man! This is the surprise! It's a new day! It's a new year! Says Green Man! Let's have more adventure! Então, o Green Man disse... It's a new day! É um novo dia! É um novo ano! Vamos ter mais aventuras! Ok, pessoal! Espero que tenham gostado! Assistam novamente e repitam as palavrinhas, tá? Bye, bye! See you next video! Bye, bye, bye! Obrigado.